Música São fundamentalmente adolescentes e jovens entre os 16 e 30 anos as raparigas que procuram os serviços hospitalares para fazerem curitagem após a interrupção indevida de gravidez em locais impróprios. De um tempo a esta parte, e esta é uma grande preocupação que nós temos, até porque estamos a falar de abortos criminosos. Há um número elevado de meninas que na periferia ou a nível dos bairros têm estado a fazer os abortos. E em função das consequências que isso acareta, vêm aqui parar. Todo o cuidado que nós temos tido, no sentido de darmos, quanto mais cedo elas vierem para que a satisfação em termos de atendimento é melhor e diminuímos os riscos. Mas é uma situação grave que nós não aconselhamos, até porque a lei angolana não permite que se faça o aborto. Portanto, os abortos não são feitos aqui a nível do hospital municipal, pelo que me é dado a perceber. Correto, os abortos não são feitos aqui a nível do hospital. Portanto, eles vêm em consequência do aborto feito extra-hospitalar. Portanto, quando aqui vêm, vêm muitas das vezes num estado, alguns até perdem a morte, não é o caso, porque não perdem a morte aqui no nosso hospital, mas vêm situações extremas. O que leva com que depois há aquelas mutações que normalmente se deve fazer para salvar a jovem que submeteu-se a este aborto. Porque muitas delas vêm já com perforação do útero e às vezes estas perforações agudizam o quadro clínico, então são submetidas às vezes à cirurgia. À luz do Código Penal Angolano, o aborto é um crime punível nos termos do artigo 358 e nós procuramos saber que tratamento é dado às raparigas depois de assistidas no hospital. No nosso banco de urgência temos um agente da polícia, onde nós encaminhamos para que depois a polícia faça o devido seguimento, que é urgente. E aí vai o meu apelo no sentido de o tal citotex, que muitas pessoas usam para fazer o aborto, não é aconselhável por pessoas não experientes ou por pessoas que não conhecem. Em média, foram atendidas de janeiro a presente data duas pacientes por semana, de referir que o anteprojeto do Código Penal Angolano prevê a discriminação do aborto antes de atingir a décima semana.